Abaixo de um calor escaldante, quase que camuflado entre as areias de um árido deserto, dois longos e permissivos túneis se estendem quase que de modo misterioso. Sua estrutura, feita de concreto, esbanja um projeto muito bem pensado, feito para durar por muitos e muitos séculos. No entanto, este aqui não é o deserto arábico, muito menos o gigantesco deserto do Saara, localizado na África. Esses túneis encontram-se na América do Norte, mais precisamente no interior do território dos Estados Unidos. Desta vez, diferente das descobertas que estamos acostumados a ver aqui no canal, esses túneis não foram construídos por uma antiga civilização, e muito menos estão abandonados no tempo. Apesar de serem pouco conhecidos pelas pessoas em geral, esses túneis representam uma das maiores riquezas científicas do mundo atual. E é isso que veremos no vídeo de hoje. O porquê existem túneis gigantes no deserto. Mas antes de assistir, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Megavídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. No meio leste de Washington, em um deserto com menos de 15 centímetros de chuva por ano, fica o que já foi a maior cachoeira do mundo. Possui 5 quilômetros de largura e 121 metros de altura, 10 vezes maior que as famosas cataratas do Niagara, existentes até hoje. Porém, hoje não circula sequer uma gota de água por lá. A antiga cachoeira está completamente seca. Para uma pessoa que não é formada em geologia, as formas de relevo presenciadas no deserto que cobre a parte de Washington, nos Estados Unidos, podem parecer uma parte a mais dentro do planeta Terra. Pedregulhos estão espalhados pela paisagem em meio a penhascos bem elevados e buracos profundos. Canais sinuosos cicatrizam as rochas do local. Na visão de um geólogo, no entanto, as formas de relevo do deserto de Washington, conhecida como Chalanade Skybland, revelam um passado riquíssimo que moldara a região por milhões de anos. Porém, na visão de um astrônomo, esse deserto revela uma das maiores riquezas do mundo atual. Um centro de observação que tem revelado como o nosso mundo e todo o universo é realmente há vários bilhões de anos. Como assim? De que forma? Acontece que nesse lugar, como já dissemos no início do vídeo, está o LIGO, Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, uma das mais avançadas tecnologias do século XXI. Por milhares de anos, a astronomia foi a província da luz visível, aquela faixa estreita de cores que o olho humano pode ver. No século XX, os astrônomos lançaram outros tipos de luz, das ondas de rádio à luz infravermelha, e logo depois, aos raios gama. Os pesquisadores construíram detectores de neutrinos e observatórios de raios cósmicos para estudar o universo usando partículas. Mais recentemente, outro ramo da astronomia vem avançando, a astronomia das ondas gravitacionais. A órbita da Terra produz ondas gravitacionais mais poderosas, mas mesmo essas são muito pequenas para ter um efeito mensurável. Isso é bom, afinal, as ondas gravitacionais carregam energia, e perder muita energia faria a Terra ser lançada para o Sol. As ondas gravitacionais são uma previsão importante da Teoria Geral da Relatividade de Einstein. De acordo com essa teoria, uma variedade de objetos astronômicos, como explosões de supernovas, pares de buracos negros e outros objetos que orbitam mutuamente com forte gravidade, liberam energia como distúrbios na estrutura do espaço-tempo que se propagam para fora à velocidade da luz. Embora essas ondas sejam omnipresentes e geralmente carregam enormes quantidades de energia, a gravidade é tão fraca que elas mal tocam outros objetos à medida que passam. Mas detectores suficientemente sensíveis podem medir essas ondas. Imagine isso por um minuto. Há mais de um bilhão de anos-luz de distância, um par de buracos negros sofre uma colisão. Eles estavam circulando um ao outro por mais tempo do que você pode imaginar. Muito lentamente, eles se aproximavam pouco a pouco e, quando estavam a poucas centenas de quilômetros de distância, passam a girar no espaço próximo à velocidade da luz, distorcendo o espaço-tempo ao longo do caminho. Uma vez que esses buracos negros, cada um com aproximadamente 150 quilômetros de largura, com massas 29 e 36 vezes maiores que a do Sol, colidiram e formaram um buraco negro singular. Nisso, uma enorme quantidade de energia foi liberada. Mais do que todas as estrelas do Universo juntas na forma de ondas gravitacionais. Esse fenômeno espacial aconteceu mesmo. Mas como sabemos disso de modo tão detalhado, já que se deu a mais de um bilhão de anos-luz da Terra? Acontece que esta fusão resultou na primeira gravação de ondas gravitacionais de todos os tempos, tendo sido vista em 14 de setembro de 2015 às 9 horas, 50 minutos e 45 segundos da manhã. Mas quem foi o responsável por este feito? O Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro a Laser, o LIGO, que fica em Hanford, Washington, e em Livingston, Louisiana. O mais impressionante é pensar que o fenômeno aconteceu há 1,3 bilhão de anos atrás. Como os pesquisadores foram capazes de finalmente detectar essas ondas indescritíveis que Albert Einstein previa existir já em sua época, há pouco mais de 100 anos? Primeiro, é preciso entender que as ondas gravitacionais carregam informações sobre como elas foram criadas. Embora os eventos que liberam ondas gravitacionais sejam violentos e astronômicos, os efeitos no espaço-tempo aqui na Terra são muito sutis, porque estamos muito distantes desses eventos. Embora os físicos concordassem que as ondas gravitacionais existissem já há muito tempo, eles não tinham evidências concretas desse fato. Não tinham evidências concretas até agora, é claro. O Observatório de Ondas Gravitacionais com Interferômetro a Laser, o LIGO, tenta detectar ondas gravitacionais com sua tecnologia. Esse é o seu objetivo singular. Este equipamento detector consiste em um tubo ou túnel de vácuo de 1,3 metros de diâmetro, disposto no formato de um L, com braços de 4 quilômetros bem no centro do deserto de Hanford, Washington. Porém, ele faz parte de algo bem maior, pois percorre quase todos os Estados Unidos, indo até a Louisiana, que fica a 3 mil quilômetros de distância. Ou seja, os túneis de concreto de que falamos desde o início do vídeo se estendem por todo esse trajeto e não somente está localizado no deserto de Washington. Como as ondas gravitacionais penetram na Terra sem impedimentos, essas instalações não necessitam de algum tipo de exposição ao céu e ao sol e permanecem totalmente blindadas em uma cobertura de concreto. No vértice do L e no final de cada um de seus braços estão penduradas massas de testes dos fios, sendo que essas possuem superfícies espelhadas. Esses espelhos compõem, por sua vez, os sensores das ondas gravitacionais captadas pelo equipamento. Em 2015, como já dissemos há pouco, os detectores gêmeos do LIGO, um em Washington e outro na Louisiana, fizeram história ao fazer a primeira detecção direta de ondas gravitacionais, uma descoberta que rendeu a três dos fundadores do projeto o Prêmio Nobel de Física no ano de 2017. Desde então, o LIGO e outras centrais de identificação localizaram mais de 30 prováveis achados de ondas gravitacionais, principalmente por colisão de buracos negros. Quanto mais detectores tivermos na rede global de ondas gravitacionais, mais precisamente poderemos localizar os sinais das ondas gravitacionais no céu, e melhor poderemos determinar a natureza subjacente dos eventos cataclísmicos que produzem os sinais, disse David Radzi, diretor executivo do Laboratório LIGO. Comprovando o que disse o cientista em 2017, os dois detectores LIGO foram capazes de localizar juntos uma fusão de duas estrelas de nêutrons em um pedaço de céu com cerca de 30 graus quadrados de tamanho, ou menos de 0,1 grau do céu. Era um pedaço pequeno o suficiente para permitir que os telescópios espaciais localizassem a galáxia que hospedava a colisão e observassem suas consequências explosivas à luz. Essas descobertas fizeram com que humanos chegassem a primeira vez a um evento cósmico que pode ser observado nas ondas gravitacionais e na luz, dando aos astrônomos uma visão inédita do espetacular esmagamento de estrelas de nêutrons. Diz o porta-voz da Virgo Collaboration, Joe Van der Brand. O LIGO foi acionado pela primeira vez em 2002 e foi atualizado entre 2010 e 2015 para melhorar a capacidade das instalações de detectar ondas gravitacionais em um fator de 10. Graças a essa atualização, que custou cerca de 221 milhões de dólares, conhecido como Advanced Legal ou Illegal, os pesquisadores puderam detectar ondas gravitacionais que se originaram em qualquer lugar dentro de uma esfera de cerca de 420 milhões de anos-luz de raio centrada na Terra. Depois que o LIGO foi desenvolvido e começou suas pesquisas, nós, seres humanos, passamos a enxergar o universo com mais clareza, comprovando teorias antigas que antes giravam apenas no cenário da especulação. Claro que ainda temos muito que descobrir e evoluir, mas o LIGO se tornou um passo importante para um mundo ainda mais tecnológico e evoluído em anos vindouros.